Acordei com fome e com vontade de comer pão com requeijão e mortadela Só que esse aqui eu quero colocar na Airfire Coloquei aqui duas fatias de mortadela defumada Agora vou levar pra Airfire pra dourar essa mortadela Hummm Coloca na Airfire E deixa dourar a mortadela Esqueci do meu pão, esqueci do meu pão Ai, ai, ai Jesus Passou um pouquinho a mortadela Mas eu acho que deve tá bom Confesso pra você que pão de forma com requeijão e mortadela na Airfire Fica muito bom Mas não deixa passar muito, tá? Passou um pouquinho do pão da mortadela? Passou Mas Ainda tá saboroso E crocante Delícia E a assada do frango assado Ataca de novo O mesmo frango assado por uma semana Ou mais Até acabar Eu peguei Uma porçãozinha De panceta pra mim Hihihihi Hum, delícia Isso aqui com limãozinho É bom demais Pra adiantar eu já vou deixar tudo cortadinho Olha a crocância disso aqui Hahaha Uh E eu peguei também pra experimentar Uma novidade que eu achei bem interessante Bombinha Ele é uma coxa sobre coxa desossada Recheada Bombinha de coxa de frango Recheado com farofa Se eu não me engano Farofa apimentada Confesso que eu nunca tinha visto O cheiro tá bom E eu já tô salivando Nossa senhora Olha isso aqui Hihihihi É com pimenta biquinho Vem amor Vem amor Eu confesso que eu não sei Ficar frango Ih, quase caí frango Que eu sei o seguinte Tem que tirar A coxa Nossa coisa quente A asinha Eu sei que tem que tirar A outra coxa Aê Hihihihi Aqui tá O que sobrou Do nosso frango E aqui ficou meu frango Todo retalhado Hihihihi Um verdadeiro frango atropelado Fala pra mim Quanto é arroz que você quer? Uma, duas Ó, vai falando Tá bom Tá bom? Tá bom Eu só quero um pouquinho de arroz Pode não? Pode Carne também Eu quero essa Acho que eu vou pegar Um pedacinho Perfeito Não vai sobrar nem su Vai ser churinha Você vai querer bombinha? Cobre tudo? Sim Eu vou pegar só um pedacinho Pra ele tropear Um pouquinho dessa farofa Mas já tem o frango Mas eu quero mais um pouquinho Ué Você vai querer frango Atropelado pelo PG? Senhor, amado Não, picadinho de frango Vou pegar um pouquinho Você vai querer um pouquinho De salpicão? Claro, né, churinho Pocão Pocão Pode ser aqui? Sim Mais um pouco? Sim Você vai até comer tudo? Não sei, né, churinho Cara, vovô, né? Jesus amado Eu também quero, né? Você vai aguentar comer tudo? Então Eu tô com fome Olha a disparidade Que disparidade? Tá igual? Igual Tá igual É igual É igual É igual Ah Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Nossa senhora Obrigado, amor Se você trocou Meu garfo Você vai ver Não troquei, não Meu Eu confeto pra você Só tava faltando Uma cervejinha O seu copo Tá estúpido Nossa senhora Ai Junta até água na boca Paula Adora espuma Hum Quer tomar um golinho? Tá fazendo? É Ele é isso Despoja Saúde E...